Bem gente, estamos aqui nessa tarde de quarta-feira aqui na Câmara Municipal de Vereadores onde está acontecendo uma sessão extraordinária, já está quase terminando onde foram apresentadas novas denúncias contra a administração do prefeito Assis Raul do meu lado, Robson Medeiros, advogado da Câmara Municipal Dr. Robson, o que aconteceu hoje aqui na Câmara Municipal de Vereadores? A Câmara Municipal tem o poder de fiscalizar, legislar os assuntos do Executivo Nós havíamos recebido alguns dias atrás denúncias contra atos de improbidade praticados pelo prefeito municipal e envolvendo quatro vereadores aqui da casa como é conhecimento notório já em outras entrevistas E a semana novamente foi protocolada outra denúncia por outro popular com novas denúncias e novos atos de improbidade administrativa Nós fizemos a análise jurídica do material que chegou até na casa e constatamos que realmente havia requisitos legais para então se processar isso daí A assessoria se manifestou, nós levamos a conhecimento do planeário fazemos todos os procedimentos que é adotado nesse caso e novamente foi acolhida nova denúncia contra o prefeito novamente foi afastado os vereadores citados nessa nova denúncia que foi impedido de votar em relação à matéria e novamente a denúncia pediu afastamento porque são novas denúncias de novos atos e desses atos inclusive existem menções de atos do prefeito que tentam impedir a fiscalização que é o caso que vocês viram o que o prefeito afastado fez ele pegou todas as chaves dos veículos da prefeitura ele é responsável pelo hierárquio público sumiu o HD, sumiu a documentação ele está instigando funcionários a não trabalhar fica soltando rumores na rua de que está voltando que está praticando atos está praticando atos para atrapalhar as investigações lançou na imprensa e eu quero deixar bem claro aqui alguns órgãos que usam os meios de comunicação eu não sei qual a validade que esses órgãos têm mas dizendo que o prefeito municipal em exercício arrombou a prefeitura na verdade não se arrombou a prefeitura na verdade ele é prefeito e não conseguiu entrar só para vocês terem uma ideia ele só entregou as chaves da prefeitura dos automóveis quando o Ministério Público interviu o Ministério Público deu prazo de 24 horas para ele entregar tudo e somente há dois, três atos que conseguiu o que ele estava tentando fazer com isso? dizer que estaurou o pânico e a desordem no município baseado nisso, novamente pediram o afastamento dele e novamente ele foi afastado isso vale dizer que ele já tem dois pedidos de afastamento nós temos conhecimento que na comarca foi impetrado dois mandatos de segurança para ele voltar um para anular a sessão e um para ele voltar os dois foram negados pela autoridade judiciária e ele impetrou uma ordem contra a decisão daqui em Cuiabá, qual está sendo analisado pelo Tribunal de Justiça isso vale dizer que mesmo que ele ganhe essa decisão lá ele já está afastado em outra aqui o caso daqui pra frente vai acontecer de que maneira? a justiça são três graus tem a primeira instância, a segunda e a terceira e você sabe que a política existe lá dentro existe um monte de coisa lá dentro e nós sabemos do potencial econômico dele e sabemos qual partido que ele é nós sabemos, mas nós acreditamos na justiça do país Então, diretamente aqui da Câmara Municipal de Vereadores com a imagem de Oswaldo Santos Cristiane Costa para o Cidade Agora